Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Tô indo ali encontrar o Renato, encontrei os moleque aqui ó, que acompanham o canal, manda um salve aí molecada É nóis mano, vou nessa, se cuida mano, tamo junto hein, cês é foda, deixo, deixo, e aí moleque, beleza? Deixa eu ir que tô atrasado mano Ai cês cara é foda moleque Tava saindo fumaça do escape até agora Falou mano Deus do comando Não tem três minutos pra encontrar esse Que vamos daquele jeito Queria agradecer geral que tá aí acompanhando o canal, não esquece de tá deixando aquele like monstro no vídeo Esse cachorro na janela aqui mano, sai fora, vai morder eu mano, cê é louco Cachorro, tô de boinha hein Sai louco Eu tenho medo de cachorro mano, eu levei uma mordida de cachorro na boca quando eu era criança Tenho cicatriz até hoje, acredita? Cê é louco, só por Deus Nossa mano, que emoção encontrar os moleque ali velho Valeu molecada, de coração mesmo, cês é foda mano Tava passando ali, os caras vêm correndo, eu falei mano, que puta porra mano Que que é isso mano Parei pra ver No que vamos Cadar na frente Acelerar, acelerar Cachorro foi Viatura duas esquinas Chegando, Renato, caralho, espera aí Isso, na frente vai fechar, mano E é isso aí, galera Não esquece de estar acompanhando no Snapchat Adicione lá O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Acompanha também na página do Facebook Que eu passo bastante informação sobre o canal Na página do Facebook E muita gente fica ligadão do que tá acontecendo por lá No Snapchat principalmente Se você quiser comprar uma camiseta do canal O link tá na descrição do vídeo aí também É o primeiro link Se você quiser eu coloco seu nome na parte de trás Tem que deixar uma pergunta avisando Deixa eu ver se tá gravando aqui Tem que deixar uma pergunta no anúncio do Mercado Livre Avisando o nome que você quer escrito É só o nome, galera Não troca a imagem, os negócios, tudo, beleza? Só o nome Fica na parte de trás No canto direito Da parte de baixo Embaixo do logo da motinha Beleza? E é isso aí, mano Vamos que vamos Muito obrigado Queria mandar um salve lá pra galera de Salvador Da Bahia que tá acompanhando Galera de Rondônia também Santa Catarina A galera de São Paulo De Guarulhos De Campinas Minas Gerais Galera de Goiânia também Tô no pique do Goiás, mano Goiânia Tamo junto, moleque Campo Grande Mato Grosso do Sul Tudo nosso Paranazão Minha Londrina aqui também, velho Amo todo mundo aqui Muito obrigado por fazer parte dessa cidade maravilhosa E é nóis A moto chega a rampar ali, mano O carro tá dando seta lá na frente Olha, rapaz Moto sai trama Amo essa moto, tio Essa moto é foda, moleque Eu vi um bagulho pescando ali Quero saber onde que ele estava Eu não perguntei onde que ele estava, mano Que merda, hein, velho Onde que eu vou encontrar os caras? Eu sou muito burro também, velho Tem que encontrar eles na loucura aqui, mano Olhar assim, pá Ah, mas lá, mano Não vai parar Que nem doido Nossa, mano Final de domingo Deu uma esquentada no clima Não tá mais frio que o coração das minas Descia até lá embaixo Se eu não encontrar eles Daí eu paro de gravar É nóis Será que é eles? Acho que não é não Vou terminar o vídeo por aqui, galera Não sei onde que eles estão, mano Vou ter que parar Ligar É nóis Muito obrigado mesmo Amo todo mundo que está aí acompanhando Vocês são foda pra caralho Amo todo mundo que está aí acompanhando Não consegui falar tudo que eu queria falar No vídeo especial de 100 mil, velho Mas eu queria que vocês soubessem Que esse canal é muito importante pra mim, beleza? Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau